Essas meninas maravilhosas do grupo da terceira idade da Associação de Amigos do Jardim Brasil, comandadas pela nossa querida professora Andréia Cardoso. Vamos aplaudir, pessoal. Vamos lá, Andréia. Vamos mostrar esse talento todo. Vamos mexer. Vamos mexer. Vamos mexer. Tchau. 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 Dicasso. Vossos aplausos a essas maravilhosas jovens, sempre jovens, da terceira idade da Associação de Amigos do Jogê Brasil, comandados pela professora Andrea Cardoso. André, mais? Eu não sou Mais um Cadê o professor André? Não? Nossa, o pessoal gostou Não dá pra fazer um bis aí? Não? Já cansaram, André? Querem de novo os meninos? Mais um Isso Os meninos maravilhosos Mais um Senhora André Elas Estão bem famosas Grupo da Terceira Idade Associação Amigos do Jardim Brasil André, pedi aqui Anuncia aqui Os dias que As meninas vão ser Comidas Na Associação Peraí, quando a gente vai falar Pode voltar Boa tarde, gente Em primeiro lugar Agradecer o senhor Carabara Muito obrigado pelo espaço Concede a nós Agradecer as alunas Olha o pessoal da Terceira Idade Ali, ó, representando Tem mais alunas, né? Mas essas aqui estão representando As meninas que não Vão apareceram hoje Agradecer as alunas Que estão participando do STEP Gente, tchauzinho Um beijinho pra vocês Parabéns pelo esforço de vocês E nós estamos Segunda e quinta-feira Das três às quatro E das quatro às cinco horas Com aula de alongamento Ginástica localizada E aula de STEP também Olha, não tem idade, viu? A terceira idade Também tá com STEP, viu? Tá bom? Que vocês compareçam lá Vão e colocam até conosco E conhecer e privilegiar A nossa sucessão Beijo, irmãos Obrigado, André E não nos esqueçamos Que se vocês tiverem Tchau